Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Hoje eu vou falar, eu vou falar tudo que tá na garganta aqui. Mano, se prepara, vídeo de opinião eu gosto e quer pra gente debater mesmo e sem papas na língua e vamos lá, mano. No vídeo de hoje nós voltamos com God of War Ragnarok e um tema que já tá ficando chato entre a galera mais haterzinha, mais cheia de mimimi e tal. E que, mano, sim, vale a pena comentar e dar a minha opinião. Mas antes da gente falar qualquer coisa aqui, já, meu, manda aquele machadão no botão do like pra fazer com que o nosso vídeo tenha alta relevância aqui na plataforma, né? Caso você ainda não seja um inscrito do canal também, mano, se inscreva, veja os nossos vídeos, dá uma olhada. Você é muito bem-vindo aqui, participe das lives gostando. Saiba que sim, a sua presença aqui é especial. Então se inscreva e, cara, marca o sininho, né? Não custa nada, né? Como diz meu amigo Kárdia, o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. E é bem isso aí mesmo, mano. Bom, pessoal, o trailer gameplay do novo e promissor God of War Ragnarok foi revelado no último PlayStation Showcase. Inclusive, você tá olhando ele aí no fundo, né? E até fizemos um vídeo, né? Fazendo aí um pinte fino, quase que frame a frame no canal. Se você ainda não viu, o cardzinho tá passando e você só precisa, né, clicar e deixar ele separadinho pra ver terminando esse vídeo aqui, tá? Bom, como já esperado, o trailer parou a internet. Porque God of War é God of War, né? Tudo que sai da franquia é motivo pra comoção, discussões, debates. Mas dessa vez, o negócio ficou um pouquinho mais estranho que o habitual. Ficou meio que sem sentido aí o hater que a galera tá dando em cima do jogo. Uma leva, mano. Tá hateando o pouco que viram do jogo na apresentação. Muita gente tá julgando, né, o jogo ser mais do mesmo, gráficos parecidos com o de 2018, localizações iguais pra explorar e alguns ainda mais extremos, até dizendo que mais parece uma DLC do jogo de 2018. Inclusive, aqui no canal mesmo, algumas pessoas comentaram, né, esse tipo de coisa e tal. E tudo bem, pessoal. Não tem problema, né? A sua opinião é a sua opinião. Então, você pode comentar, não tem problema nenhum. Mas, na minha opinião, vocês estão emocionados, mano. Vocês estão tudo emocionados. Sério, meu. Primeiro, uma sequência direta. Lembrar o jogo original é normal. Não tá errado. Muito pelo contrário, tá certo. Porque se o jogo original fez sucesso, eles não podem mudar a fórmula. Vocês entendem? Já começamos aí, tá? Não pode mudar a fórmula. O que fez, né, de grandes sequências terem sucesso no segmento, é porque o seu jogo de origem foi um sucesso antes pela fórmula que criaram. Então, eles basicamente seguiram a mesma fórmula, agregando coisas, galera. Isso é normal. Pessoal, o jogo parecer com o seu origem, vamos assim dizer, não é errado, tá? E uma das reclamações, né, dessa galera aí foi a questão gráfica, né? O jogo parece ter o mesmo poder gráfico do jogo anterior. Pessoal, isso porque ele é um jogo cross-gen e graças a essa questão, trocentas pessoas terão acesso a ele, já que o preço de um PS5 no país é um roubo, né? É um absurdo. E por isso, a maior fatia, vamos assim dizer, de jogadores da Sony aqui no Brasil vão continuar por um bom tempo jogando seus jogos no PlayStation 4. Eu penso que eles não poderiam, né, utilizar todo o poder que eles têm na mão, todo o poder da nova geração em um jogo como este, porque isso tornaria o jogo um jogo exclusivo de quem? Do PlayStation 5, da nova geração. E aí, como que ficaria a gigantesca comunidade do PS4? Galera, então sim, o jogo aparentemente lembra muito em quesitos gráficos o jogo de 2018 e isso não é um problema, muito pelo contrário. Velho, se você pega lá o seu PS4 Pro, coloca em uma TV enorme e liga o God of War de 2018, é impressionante os gráficos que o jogo tem. A mesma coisa se aplica, por exemplo, a The Last of Us Part II, né? Ambos são, cara, extraordinários, né? São lindos. E o Ragnarok continuar sendo lindo dessa mesma forma, tá ok. Não tá errado. Entenda que a nova geração, ela tá começando agora e a gente sabe que a Santa Mônica, ela tá trabalhando em um segundo projeto secreto aí, que provavelmente vai ser voltado pra nova geração com exclusividade. Aí sim, a gente vai ver algo único que ainda a empresa não havia feito, não havia mostrado. Tudo bem, mas Ragnarok tinha que estar acessível a todos, pessoal. Então sim, ele lembra muito, graficamente falando, o de 2018. E repito, isso não é ruim, porque o de 2018 já é um deleite pros olhos. E com isso, mais pessoas vão poder jogar. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, isso não desabona em nada o jogo, porque continua lindo, né? Da mesma forma que o de 2018, não sendo repetitivo, mas já sendo, é isso aí. Mi, 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 sem sentido na minha opinião. Desculpa, pessoal, é sério. Eu procuro dar aqui a minha opinião e eu não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Se eu gostei, eu gostei. Se você não gostou, os comentários tá aí pra isso, tá? Depois vem o lance de, nossa, parece que os cenários são todos parecidos. Ô, filho, o jogo se passa no mesmo lugar. Ah, foi confirmado que dessa vez nós teremos acesso até a nove, né? Nove reinos, sendo aí Vanahein, esse nome eu sempre apanho, Svaltenhain, acho que é assim, e Asgard, mano. Esses três reinos nós não tínhamos no primeiro jogo e agora eles estarão disponíveis pra exploração. Então não, não é a mesma coisa. Eu sei que God of War, ele não é um jogo de mundo aberto, tá? Em certos momentos ele dá essa ilusão, mas não. Ele é mais linear do que aberto. Todavia, pessoal, claramente a gente sabe que três reinos novos não é pouca coisa. Sem contar que os reinos já visitados no primeiro jogo agora terão áreas novas, tá? Galera, o jogo aparentemente vai ter 40 horas de duração, já que vai encerrar aí o tema nórdico da franquia, né? No trailer mesmo, nós vimos lugares que nem fazíamos ideia, nem fazemos, né? Ideia de onde é. Então, sim, nós teremos coisa nova, nós teremos ambientes novos. O fato de ter mostrado várias vezes ali Midgard e tal, a galera já se emocionou achando que seria, né? Só ali e tal. E, pessoal, isso é um pouquinho do que o jogo tem pra mostrar. O trailer não mostrou praticamente nada. A gente não pode sair julgando, né? Dizendo que o jogo vai ser mais do mesmo no quesito ambientação. Porque no trailer nós vimos ali várias vezes, né? Midgard, aquele lugar ali onde antes a gente passava com o laguinho, agora a gente tá passando com o lago todo congelado, usando os dois lobos ali e tal. Mano, calma, velho. Calma. É, ó, como eu falei agora há pouco, com 40 horas de duração, você acha mesmo que a gente vai ficar só andando pelos mesmos cenários que nós vimos no primeiro jogo? Não vai, pessoal. Não vai. Acorda. Mas por estarmos na mesma localização, no mesmo lugar, onde a história, né, toda vai se passar, é óbvio que em um momento ou outro nós vamos revisitar cenários já visitados. Vê, ó, um exemplo. Em jogos de temática diferente, por exemplo, Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla, faz todo sentido a gente ter localizações totalmente diferentes um do outro. Porque embora seja uma trilogia, nós temos personagens diferentes, épocas diferentes, localizações completamente distantes e diferentes uma da outra e tal. Agora aqui, em God of War, repito de novo, tudo se passa em torno dos nove reinos, né, pessoal? Não há como a gente sair do norte e ir pra outro lugar, sei lá, mano, até mesmo, né, em Midgar, em outra região do tipo Egito, Grécia. Não! Eles até podem, né, no final, colocar alguma coisa do tipo dando a entender que a próxima aventura vai ser contra os deuses egípcios, né, por exemplo e tal. Mas aqui, em Ragnarok, isso não será explorável. Cês tão entendendo? O jogo é uma continuação direta que se passa nas mesmas regiões, com mais três reinos novos exploráveis e localizações novas dentro dos reinos que nós já conhecemos. É isso! Se você tava esperando vir uma Grécia de novo, você tá equivocado, tá bom? Teremos trocentos ambientes novos e o fato de alguns deles serem novas áreas de reinos que a gente já conhece não torna o jogo mais do mesmo. Me desculpem de novo, mas é a minha opinião e essa galera tá querendo criar a rede onde não tem, onde não é preciso. Um dia tão lindo, meu, cheio de gente feliz com a revelação do jogo e tal e a galera procurando coisa pra deixar aí os hypados, né, pra baixo. Aqui não, tá? Aqui eu continuo firme acreditando que o jogo vai ser incrível, porque pra mim, ó, pra mim, uma DLC do primeiro God of War já seria espetacular. Eles tão me dando um jogo novo com praticamente 40 horas. Eu não vou reclamar. Outra reclamação do pessoal, mano, é que o combate não teve mudança, velho. Cê tem certeza? Mano, sério, na moral, você tá, você que tá pensando isso aí, mano. Você viu o trailer mesmo? Ó, eu vou ser legal aqui, eu vou te ajudar. Lembra do vídeo que eu falei que já mostramos quase que frame a frame todos os detalhes do trailer? Então, eu vou te lembrar dele outra vez. Vai lá no canal, dá uma olhada nesse vídeo e depois você volta aqui. Se você jogou o God of War de 2018 bastante o suficiente pra lembrar aí dos golpes, das mecânicas do Kratos e do Atreus, né, dos que eles tinham ali e tal, Você, mano, certamente você vai notar no meu vídeo que temos muitas mecânicas novas, não só de combate não, tá? Mas de exploração também e eu citei, mostrei, detalhei, pausei cada uma delas. Olha lá e depois a gente conversa, tá? Mas não, não é a mesma mecânica de combate, não é. A gente vai ter sim um golpe ou outro igual? Claro, vai, lógico que vai ter. Os assets são os mesmos, né, mas nós teremos coisas novas, sim, bastantes, por sinal, que só nesse trailer a gente já viu um monte. Pessoal, essa é a minha opinião sobre esse assunto polêmico da vez, né, eu vi várias pessoas dando suas opiniões e eu teria que falar também, mano. Uma vez que a gente tá cobrindo o jogo, né, trazendo tudo que for comentado ou revelado e tal, eu tinha que dar a minha opinião. Eu encerro dizendo pra vocês que, cara, a maioria dos vídeos, né, que eu faço aqui não é a verdade universal, mas sim a minha opinião. Tudo que for review, tudo que for vídeo de opinião, como o próprio nome já diz, é a minha opinião sobre o que foi mostrado, sobre o que já foi confirmado e sobre a polêmica, né, que, na minha opinião, dessa vez é muito sem sentido. Kalil, eu penso diferente. Tá bom, filho, você pensa diferente? O espaço dos comentários é todo seu e você pode explicar a sua visão sem medo nenhum. Ninguém vai chegar lá te arrebentando no meio porque a sua opinião é diferente, tá? Vai lá, deixa a sua opinião, você concordando ou discordando disso que eu tô falando, deixa a sua opinião. Então, basicamente, os gráficos, resumindo, né, os gráficos lembram o primeiro jogo? Sim, isso é um problema? Não, porque o jogo anterior já era maravilhoso e ter uma sequência no mesmo naipe, pra mim, é brilhante. Não precisa agregar mais que isso, até porque, se isso fosse feito, o pessoal do PlayStation 4 ficaria sem jogar e não é isso que a gente quer, né? Então, ponto positivo, ele lembrar os gráficos do jogo anterior. Beleza. Ambientação. Sim, nós vamos revisitar ambientes que nós já conhecíamos, né, que nós já conhecemos no jogo anterior. Porque todo o enredo de God of War na saga nórdica se passa nos nove reinos. Teremos três reinos novos e localizações que ainda não vimos nos reinos que já conhecíamos. Beleza? Show. Show. Agora, sobre essa questão de mecânica nova, eu nem vou falar, mano, já falei. Vai lá no vídeo que eu passei frame a frame, dá uma olhada, depois você vem aqui, beleza? Pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é a minha opinião, deixa a sua, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike também, não tem problema, é só alegria. A sua interação aqui é importante, desde que ela seja honesta, tá bom? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, onde, né, acontecem sorteios exclusivos pra quem segue lá, e vocês ficam sabendo do nosso cantinho em primeira mão, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus